Direto da redação E na cidade de Cardoso Moreira é uma cidade pequena aqui perto da cidade de Campos um município emancipado de Campos já foi tema aqui de algumas abordagens, de algumas pautas aqui no programa, mas nós vamos aqui evidenciar algo que está acontecendo de inusitado em Cardoso Moreira a cidade ela enfrenta problemas sociais, problemas de desemprego, a maior parte dos moradores, da população mas tem assim um grupo de novos ricos que emergiram agora no entorno do poder local e essas figuras andam tendo assim muito sucesso muita proeminência financeira eu mostrei uma foto mandei uma foto aí com a produção veja bem o capital isso é um orgulho para Cardoso Moreira que está acontecendo em Campos é de Cardoso Moreira e vai gerar grandes empregos desse empreendimento em Campos olha só, isso aí deixa eu ler aqui é uma boutique, né? de carne, não é isso aí? boutique 82 e tem também capital de Cardoso Moreira de figuras de Cardoso Moreira que estão investindo por exemplo na venda de hambúrgueres em Campos e seria uma das empresas que vende mais hambúrgueres em Campos então isso aí é um orgulho é um capital de Cardoso Moreira que faria muito bem se estivesse sendo investido em Cardoso Moreira geraria muito emprego em Cardoso Moreira, né? mas a empresa a pessoa que está o empreendedor vou poupar um nome aqui eu conheço, né? sei quem é conheço de nome não conheço pessoalmente não mas está aqui o nome está aqui todos os detalhes a quem é ligado né? então assim é amigo do poder local e essa figura ela tem tido muito sucesso na geração de empregos fora de Cardoso Moreira em Campos então o dinheiro está saindo está fazendo isso de Cardoso Moreira olha ele está aqui ele é gerado em Cardoso Moreira aí ele faz ele atravessa ele pega BR 356 chega a Campos e investe em Campos uma boutique de carne em Campos mas Cardoso Moreira vai ganhar uma caixinha de chuvisco a população vai concorrer em uma caixinha de chuvisco se souber dizer de quem é esse brinquedinho caro de quem é esse brinquedinho caro e novo quem é o dono quem é o emergente que está investindo dinheiro aqui em Campos de quem ele é amigo a quem ele é ligado né? então você vai ganhar uma caixinha de chuvisco eu vou sortear você em Cardoso Moreira já comeu chuvisco? já comeu carne? não né? mas ganha uma caixa de chuvisco que aí me responder o nome de quem é o dono desse brinquedinho caro sim amém do